Olá, minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um truquezinho que eu estou fazendo no meu cabelo, para deixar ele levemente ondulado, sem que ele fique com aspecto muito feio, sem ficar muito armado, sem usar o calor mecânico, que é o babyliss chapinha. Eu estou tentando, digamos assim, dar uma trégua a secador, a chapinha e a babyliss, porque meu cabelo está em uma fase, digamos assim, de transição, onde o efeito da escova inteligente e da progressiva está acabando e meu cabelo está com um aspecto muito feio. Ou seja, que usa inteligente, escova inteligente ou então escova progressiva, sabe que o cabelo da gente quando está naquela fase, o meu está com seis meses que eu usei progressiva nele, então ele está acabando o efeito, então está ficando aquela coisa horrorosa. Eu estou pretendendo usar maneiras alternativas, que não seja secador, chapinha ou prancha, para que ele possa, digamos assim, dar uma descansada em química, em calor térmico e para isso eu preciso de usar recursos naturais para mim conseguir manter ele no meu dia a dia, tá? Não que eu não esteja usando prancha, de vez em quando eu uso, mas muito raro, só quando eu vou sair na festa, alguma coisa assim que não tem jeito, aí eu uso a prancha sim. Mas vocês podem ver que meu cabelo está aqui amarradinho, eu vou ensinar para vocês o que eu estou fazendo para conseguir ficar com ele no dia a dia normal, assim, sem fazer nada agressivo, que agride os fios. Olha, primeiramente vocês podem estar lavando o cabelo normalmente, lavando, hidratando e passem um levinho no cabelo. Deixe ele secar naturalmente, tá? É bom fazer isso à noite, gente, adora muito mais. Deixe ele secar. Quando for à noite, vocês fazem uma rosquinha assim como eu fiz no cabelo, simples, tá? Vocês tofem e enroscam, tá? O meu já está assim, porque eu fiz ontem à noite, eu deixei para tirar hoje para mostrar para vocês o resultado. Nem eu vi ainda como ficou, não, viu? O de hoje eu não vi ainda não, eu já vi outros dias que eu fiz que ficou ótimo, mas hoje eu não soltei nem um pouquinho ainda não. Aqui, ó. Mas que é simples, eu só dividir o cabelo em dois, duas partes, né? Uma para cá, outra para cá. Enrolar ele, fazer uma mara chiquinha aqui, enrolar e prender com uma bombinha e com o outro lado do mesmo jeito. Tá? É muito simples, muito fácil, dá para fazer em casa. Agora eu vou soltar para vocês verem o resultado de como ficou no cabelo. Vou começar por aqui. Vocês deixam a noite toda. O bom é que a raiz fica lisa, porque dele puxar aqui, essa parte aqui vai ficar lisa, né? Vai ficar ondulado somente as pontas. Tá? Olha para vocês verem quando tira. Aí vocês passam a mão e abrem as ondas. Tá? Aí, em seguida, vocês podem estar passando um molinho, um óleo de pontas. Pode ser um óleo de argam, um óleo de coco. Qualquer óleo que vocês tiverem, um silicone, vocês podem estar passando nas pontas. Deixa eu virar a câmera aqui para dar para vocês verem. Vocês podem estar passando para tirar o frizz e fica assim. O cabelo super natural, ondulado, sem calor térmico nenhum. Nenhum mesmo, mesmo. Só dormir com o cabelo encaracolado no alto da cabeça. Vou virar aqui para vocês verem. Tá? Fica uma onda super natural, bem bonito. Os cachos largos, grandes, abertos. É bem bonito. Eu estou usando o meu cabelo desse jeito. Tá? Vocês podem estar fazendo na sua casa. Muito simples, fácil de fazer. Espero que vocês façam e gostem. Deixam aqui para mim, na inscrição, que gostaram. Tá? Então, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo, que eu pretendo mostrar para vocês várias outras dicas de cabelo. Então, tá? Beijão para vocês. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.